As equipes completaram o trabalho da colocação dos andaimes, que agora cobrem a estrutura. Os trabalhadores vão fazer reparos em cerca de 1.300 rachaduras do domo, que também vai receber novas camadas de tinta. A obra vai custar cerca de 60 milhões de dólares e vai se estender por um ano. Os reparos devem durar até 100 anos, garante o arquiteto do Capitólio, Stephen Ayers. A última vez que a estrutura passou por uma reforma foi entre 1959 e 1960. O prédio seguirá aberto ao público durante os trabalhos.